Vamos lá, continuação de mais uma aula. Vou perguntar o nome da minha cliente modelo aqui. Qual é o teu nome? É Marzelli. Marzelli. Nossa, que nome top, viu? Esse é esse. Dá uma olhada nesse cabelo. Olha o tamanho desse cabelo. Cadê? Cabelo muito bonito, só que precisa de um corte. Então eu vou mostrar para você como fazer um corte em cabelo cacheado, trabalhando desfiado de cima para baixo. E eu vou tirar só as pontas, um dedinho e meio assim, só para acertar, desfiando de cima para baixo. O que eu quero mostrar? O formato do rosto dela. Essa parte da frente eu vou desfiar, do lado direito e do lado esquerdo. Eu preciso desfiar para dar mais harmonia. Mas dá uma olhada na proporção do formato do rosto dela. Ela tem uma linha inclinada começando nessa parte superior até o meio aqui do rosto. Consegue ver essa linha inclinada? E a parte inferior é mais larga do que a parte superior. Eu vou colocar a plaquete aqui. A plaquete é um pouco larga na parte inferior, mas dá para ver a linha inclinada que ela tem. Olha só. Essa linha, ela começa mais ou menos aqui e vai no meio do rosto. E aqui na parte inferior é um pouco mais larga. Quando eu trabalho um desfiado, de cima para baixo, Eu vou preencher toda essa linha da parte superior e eu consigo desfiar a parte inferior tirando um pouco desse volume. Então com certeza vai dar mais harmonia para o formato do rosto dela. Ela falou que não quer tirar muito comprimento. Mais uma vez eu quero lembrar que quando a cliente fala que não quer tirar o comprimento, não tira. Senão você vai perder ela como cliente. Beleza? Beleza? Eu vou dar uma lavada. Já já eu volto mostrando passo a passo como cortar esse tipo de cabelo. Olha. Aqui está mais volumoso. E essas pontas aqui, da impressão, é que está toda embaraçada. É porque faz muito tempo que ela não corta. Depois que tirar um dedinho no comprimento e dar uma desfiada, vai dar a impressão que hidratou esse cabelo. Porque as pontas, quando passa de três meses sem cortar, elas viram pontas duplas. Aí uma ponta embaraça na outra. Aí eu vou mostrar para você como cortar, começar o desfiado de cima para baixo. E lembrando que eu não posso subir muito esse desfiado. É mais ou menos aqui na metade da mecha. Todas as mechas que eu dividi, eu vou começar a desfiar na metade, até as pontas sem tirar o comprimento. Vou colocar a capa. Vou colocar a capa. Vamos começar. Pode aproximar agora. Vou fazer uma divisão aqui na parte superior. Fazer uma linha reta da frontal até o topo. Vou fazer outra divisão aqui no canto da orelha. Lado esquerdo. Vou prender aqui a lateral. Lado direito. Fazer a mesma divisão. Aqui eu vou fazer uma linha horizontal. Começar do lado esquerdo até o lado direito. Cabelo cacheado, embaraça. Não se preocupa. Tem que ir devagar. É isso aí. Antes de começar, eu vou responder uma pergunta que eu acredito que você vai fazer para mim. Corta cabelo cacheado sempre molhado ou seco? Quando eu já conheço o cabelo, eu corto o cabelo seco. Porque fica muito fácil de cortar um cabelo seco. Mas para mim, graças a Deus, que eu já sei, que eu aprendi todas as técnicas da matemática do corte, independente se o cabelo está seco ou está molhado, é o mesmo corte. Não vai mudar em nada. Mas vamos lá. Eu molhei e lavei esse cabelo para ficar mais fácil para pentear. E ela não quer tirar muito. Ela quer tirar só as pontinhas. Se eu tivesse cortado esse cabelo seco, eu teria que cortar mais do que um dedo. Eu não ia cortar só as pontinhas. Fiz uma divisão. Lado direito e lado esquerdo. Trabalhei uma divisão na horizontal, aqui na parte de trás. Dividi uma mecha-guia. Vou tirar uma pontinha, mais ou menos um dedo e meio. Eu preciso mostrar para ela, para ela saber exatamente o comprimento que eu vou tirar. É muito pouco. Dá uma olhada lá. É, parece pouco, né? Pouco? Então, eu vou cortar um pouquinho mais. É muito pouco. Tá bom? Tá bom, eu acho. Tá bom? É que eu vou desfiar depois, né? É só para... Vamos lá. Eu vou tirar um dedo e meio, mais ou menos, aqui no comprimento. Vou dividindo as mechas, esse painel, em três vezes eu consigo... Três divisões. Já consigo tirar essas pontas. Eu estou fazendo a forma do corte. O segredo desse corte não é fazer a forma. É trabalhar o desfiado. A mecha-guia está aqui. Mais um painel. Ó, aqui está a mecha-guia. Viu? Continuação. A parte de trás, terminei a forma. Agora eu vou dividir a lateral. Fica reta assim. Ó, dividi a lateral. Vou pegar a mecha-guia da parte de trás. Aqui está a mecha-guia. Mais um painel. Eu não posso cortar a mecha-guia. É uma referência para eu cortar todas as outras mechas. Agora o lado direito da frontal. Aqui está a mecha-guia da parte de trás. Aqui está a mecha-guia da parte de trás. Aqui está a mecha. A última mecha. Aqui está a mecha-guia da mecha. Aqui está a mecha-guia da parte de trás. O ameixa guia está aqui Pronto, trabalhei toda a forma Agora eu vou pegar duas mechas Aqui na frontal Do lado direito e do lado esquerdo Vou trazer As mechas em zero grau Para saber se está No mesmo comprimento Vou pegar uma mais grossinha Eu trago no meio aqui Ó, esse lado aqui tem uma pontinha a mais Vou tirar Aí eu vou puxar aqui ó Para conectar Um dedinho só Pronto A forma Finalizei Agora eu vou fazer a mesma divisão Lado direito e lado esquerdo Para eu fazer o desfiado Observe a tesoura Essa é a tesoura fio a laser Que tem aquelas micro serrilhas na lâmina Eu vou trocar E vou pegar a tesoura fio navalha Para eu fazer o desfiado É uma tesoura lisa que não tem as micro serrilhas Vou dividir uma mecha Na vertical Ó, dividir Vou começar a desfiar No meio da mecha Sem tirar o comprimento aqui Então vamos lá Fazendo a meia lua Para fora Aí eu vou dividir Mais uma mecha A mecha É na espessura de um dedo Mais ou menos um dedo aqui A divisão Ó, sempre jogando a ponta da tesoura Para fora E eu vou seguir No mesmo procedimento Em todas as mechas E aí, tudo bem aí? Tudo bem A garota parece que está mais tranquila agora Eu consegui perceber aqui Que ela está mais tranquila Uma coisa eu falo Mais bonita ela vai sair E o cabelo mais bonito Vai sair também Vou passar para o outro lado Consegui ver tudo? Ó Aí você vai descendo Depois eu vou fazer a conexão Na parte superior Talvez você pode perguntar assim Você está começando No meio da mecha Mas você está usando a mecha guia? Não, não estou usando a mecha guia Eu estou fazendo o desfiado Começando mais ou menos no meio E depois que eu finalizar o desfiado Eu vou conectar a parte superior Vou mostrar para você como conectar Essa parte superior A parte de trás Já finalizei Agora eu vou começar Nas laterais Lateral direita Fazendo a conexão aqui Começando no meio da mecha Fazendo uma meia lua para fora Olha o comprimento Eu não tiro o comprimento Chego no comprimento Eu paro Olha o comprimento Eu estou fazendo o comprimento Eu estou fazendo o comprimento Eu estou fazendo o dor Agora eu vou para o outro lado, o lado esquerdo aqui da lateral. Viu que não tem segredo? A hora que eu pego a mecha, eu direciono ela em 45 graus aqui, nessa direção, eu vou posicionar a minha tesoura e vou cortando fazendo uma meia lua para fora, isso aí, eu consigo desse movimento aqui nas mechas. Trabalhei as laterais, agora eu vou direcionar a parte superior em 90 graus para eu conectar com a parte inferior, ó, vou dividir, direcionar essas mechas. Lembrando que é só as pontinhas, deixa eu pentear com a escova, fica mais fácil para eu cortar. Ó, é muito pouco. É isso aqui, ó. Só para fazer essa conexão da parte superior com a inferior. Olha o movimento que já deu o cabelo dela, olha que legal. Agora eu só vou conversar com ela aqui para ver se ela quer que diminui a frente ou se está bom nesse comprimento. Deixa eu dar uma olhada aqui. Você gosta da frente mais curta ou não? Gosto. Posso tirar um pouco aqui? Pode tirar um pouco. Ó, ela falou que quer tirar um pouco na frontal. O que que eu vou fazer? Vou dividir uma franja e vou fazer um franjão, mas só nas pontas aqui, ó. Eu não posso subir muito, senão o cabelo dela encolhe e não fica legal. O que que eu vou fazer? Vou dividir aqui três dedos, lado direito e lado esquerdo. Eu vou puxar a mecha e depois eu vou soltar para eu saber onde vai ficar, ó. Vou soltar. Então eu vou começar aqui, ó. Aqui, porque vai ficar abaixo do queixo. Se ela quiser amarrar e depois prender, ela consegue. Se ela quiser prender, ela consegue. Ó, aqui, ó. Isso, ó. Subiu, mas não subiu muito. É só abaixo do queixo. Do outro lado eu vou fazer o mesmo procedimento. Tirar três dedos. Vou puxar a mecha, esticar bem. Vou soltar para eu saber onde eu vou fazer o primeiro corte. Vou fazer aqui, ó. Abaixo do queixo. Pronto. Agora eu vou passar um creme finalizador. E finalizar, mostrar como vai ficar esse corte. É muito fino, ele não pesa o cabelo. Tá bom. Ó, tô passando um finalizador. Esse creme é muito bom para cabelo cacheado. Pode dar um play. Tocou, ó, porque ela sobe. Olha do outro lado também, ó. Ela sobe mais. Aham. Aí dá uma disfarçada, né? É verdade. Aqui atrás, dá a impressão que você subiu as luzes todas aqui, ó. É, ela é marcada mesmo. Porque a minha luz tinha crescido muito desde o último que eu tentei. Tá. Vamos lá. Olha a diferença que ficou, garota. Ficou mais bonita. Seja sincera. Olha, eu trabalhei o desfiado. Tirei só as pontinhas. Ela não pode reclamar, porque eu ia tirar menos. Ela falou, ah, um pouquinho mais. Aí eu obedeci, tirei um pouquinho mais e ficou assim. Ficou bem legal. Vou mostrar atrás. Puxar aqui. Olha atrás como ficou, ó. Legal? Gostou? Aprendeu? Até a próxima aula. Tchau obrigado. Tchau. Tchau tchau. Obrigado.